Todo mundo tem suas próprias convicções em relação ao futebol, em relação ao jogo, né? E uma das maiores certezas, podemos dizer assim, que eu tenho sobre os times vencedores, sobre os times campeões é em relação à dupla de volantes ou trio de volantes, mas em relação aos volantes, né? Que eu nem gosto muito desse termo volante, porque eu acho que quando a gente fala volante a gente pensa naquele camisa 5 tradicional, vem na cabeça o Cossito, né? Apesar de saber que o Cossito também jogava muito com a bola nos pés, eu acho que se leva muito mais em consideração um jogador combativo, mas se a gente falar da nossa dupla de volantes, obviamente tem toda a responsabilidade defensiva mas são jogadores muito úteis e muito competentes quando tem a bola no pé e quando o Atlético precisa entrar em fase ofensiva Então falar da dupla Christian e Hugo Moura é muito interessante, porque como eu falei Hugo Moura naturalmente é esse jogador de mais proteção, mas o Christian vem melhorando nesse aspecto Mas são dois jogadores que ajudam muito o Atlético a chegar ao gol adversário E agora eu acho que é o contrário, né? É um Christian que é muito bom nesse aspecto E a gente vê nas últimas partidas o Hugo melhorando, vem de um jogo contra o Bragantino Onde faz um golaço, então muito do sucesso do Atlético eu acho que vem dessa dupla Principalmente nessa última sequência, nesses últimos jogos E é uma dupla que se complementa de maneira muito legal, né? É um Hugo mais protetor de área, é um Hugo mais camisa 5 e um Christian extremamente dinâmico extremamente capaz com a bola, sendo esse camisa 8 E a gente vai ter um jogo na Libertadores que vai ser um jogo muito difícil contra o Libertar Imagina o Libertar com linhas muito baixas, dando a bola para o Atlético E tentando levar o jogo para o Defensores Del Chaco no Paraguai Óbvio, todos vão ter a importância nesse jogo Os laterais podem arranjar boas soluções O Terange naturalmente é um protagonista O Pablo vem tendo um momento muito bom na temporada Mas eu acho que muito do sucesso e de uma possível classificação do Atlético Nesse confronto contra o Libertar passa pelos volantes E eu vou explicar a importância deles e porque eu acredito na relevância deles Nesse confronto contra o Libertar, beleza? Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal E comentar o que você vem achando dessa dupla Você vem aprovando essa dupla de Hugo Moura e Christian? Vem achando que estão dando conta do recado? Show de bola? Mandar um salve também para a melhor academia de Curitiba E o United Gym fica no bairro Água Verde Tem o melhor tatame de Curitiba, os melhores equipamentos Você está te esperando Vai lá, faz uma aula experimental Vai lá conversar com os professores Tenho certeza que vocês vão se amarrar É uma academia completa, tem projeto social Os caras buscam criar uma comunidade E estão esperando vocês Mandar um salve para a KTOA também Lembra de utilizar o código 3 pontos na KTOA Onde você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito E mandar um salve para a melhor roja de pisos do Paraná E a evolução pisos Seguinte, vamos começar falando do Gumoura, cara O Gumoura vai ser um jogador muito importante nesse jogo contra o Libertar Por quê? Porque, como eu falei Ele é esse volante mais defensivo Ele é esse volante que joga mais na frente da área ali Protegendo o cara de mais pegada O cara de mais marcação E o Gumoura vem tendo um momento muito legal Nessa construção da relação dele com a torcida O Gumoura ainda não é jogador do Atlético Mas eu tenho certeza que hoje a maioria da torcida Aprovaria a contratação do Gumoura Em relação ao clube do Flamengo Cerca de 15, 16 milhões A torcida nem pensaria duas vezes Fala, contrata Porque é um jogador que consegue uma identificação muito fácil Porque ele tem características que a torcida do Atlético valoriza muito Que é essa questão da raça, da dedicação Realmente o Hugo é um cara que Na fase defensiva, quando o Atlético está defendendo Ele é muito competente Ele é muito aguerrido Ele não desiste das jogadas É um cara que faz longas perseguições Então se o cara tiver a bola Ele não vai desistir até tirar a bola Desse atacante adversário Então acho que isso facilitou muito a adaptação do Hugo A consolidação do Hugo no time titular Já que o Filipão também é um treinador que gosta desse camisa 5 E eu acho que com essas características Hoje no elenco do Atlético Pablo Siles e Hugo E nem dá para comparar o nível dos dois Então eu acho que é o primeiro passo para o Hugo Virar essa peça fundamental no time A falta de concorrência Mas é um Hugo que desde que chegou ao Atlético Ele cresce ou pelo menos ele demonstra um crescimento Ele podia ter toda essa qualidade Mas não era algo que a gente conseguia perceber no jogo Principalmente com a bola A gente viu o Hugo ajudando na construção de jogadas A gente viu o Hugo girando o jogo Tirando o jogo da pressão Facilitando que o Atlético tenha uma boa dinâmica A partir do seu meio campo Porque a gente tem uma movimentação muito específica Que é quando o Terence em algumas situações Ele vira um segundo atacante Então sobra para o Hugo e para a Christian Construírem esse jogo Se for só o Christian Eu acho que a gente já está até bem servido Que é um volante que constrói muito bem Mas quando você tem um acréscimo do Hugo Junto a Abner Junto a Kelvin Eu acho que o seu time ganha ainda mais esse poder de custo O Hugo ainda tem essa batida de média e longa distância Já fez alguns gols com a camisa do Atlético Nessa pegada Eu lembro contra o Tocantinópolis Agora contra o Bragantino Um belíssimo de um gol Então contra o América Mineiro Também o Hugo faz gol Então é um jogador que vem melhorando Vem crescendo Vem se desenvolvendo nesse aspecto Contra o Libertar eu acho que ele vai ser muito importante também Em relação aos contra-ataques As transições rápidas O Libertar Como eu falei Eu espero um time que se fecha e sai rápido O Hugo é muito bem Faz muito bem essa questão da pressão Da pressão no portador da bola Por exemplo O Vidal vai pelo lado Tá saindo em transição Eu acho que o Hugo é o cara que tem essa capacidade De perseguir Roubar a bola Perseguir Provocar o cara ao erro Sabe Então Acho que vai ser fundamental nesse jogo Um Hugo que Como eu falei Acho que é um novo xodó da torcida do Atlético E agora falando do Christian O Christian tem uma relação maior O Christian já tá aí na sua terceira temporada Juntou ao grupo principal Subiu depois do Paranaense de 2020 A gente já viu o Christian ao longo do Paranaense Inclusive Treinando com a equipe principal E cara O Christian é um jogador que me encanta Assim É um jogador que Ele é muito bom Ele é muito bom Se o Christian se chamasse Valentim Rodrigues E fosse do Colom Ele seria um dos jogadores mais valorizados do continente E eu até vejo Muita gente citando os volantes Que vem surgindo no futebol brasileiro E muita pouca gente fala do Christian Que bom pro Atlético Acho que é Assim Quanto menos você tiver seu jogador em evidência Mais tempo Ele tende a ficar no clube É um jogador Que Acho que tem uma deficiência Técnica Em relação a defender Acho que é um jogador que Chega atrasado nos lances Tem alguma demora pra reagir Mas vem melhorando nesse aspecto Não dá pra dizer que é um especialista ainda Mas vem melhorando E é natural de um jogador tão jovem Ter pontos a melhorar Mas com a bola Eu acho o Christian fantástico Eu acho que o Atlético Ele sente muito a presença do Christian em campo Isso é muito importante também A influência que esse cara Ele traz pro jogo do furacão É fundamental Porque se a gente for parar pra pensar É o cara que Tá ali nas três fases do jogo O único jogador do Atlético Que tá nas três fases do jogo Que é o cara capaz de Defender Sabe? É o cara que tá ali Na proteção de área Fazendo bem ou não Mas ele tá ali Sabe? E tem jogos de um nível muito alto Nesse aspecto É o cara que tem qualidade Pra sair com a bola Fazer essa transição Fazer a construção Pega a bola no pé dos zagueiros E deixa a bola no pé de um terente Deixa a bola no pé de um coelho Com muita qualidade Sabe? Quando ele junta ali com o Abner Com o coelho Pelo lado esquerdo As coisas acontecem Com muita fluidez Eu acho que é Que a principal característica Que o Christian traz pro jogo Essa capacidade do jogo acontecer Sabe? E é um cara que também tem Uma potência de infiltração Muito legal É um cara que a todo momento Entra na área Pra finalizar E é um cara que tem Um mental muito bom Principalmente em jogos grandes O Christian Ele tem um senso de protagonismo Muito importante Esse senso de protagonismo Que a gente viu Por exemplo No confronto Contra a LDU Na temporada passada Na Sul-Americana Onde foi um episódio Fundamental Pra conquista do Atlético Então o Christian Já tem uma relação com o clube O Christian já é vencedor Com o clube Sabe? O Christian É um jogador Que ele caminha Pra ser cada vez Mais completo Eu não tô comparando O jogador Mas o Christian Em menos minutos Tem mais luz e assistências Que o Bruno Guimarães Que é a camisa do Atlético Então assim Precisa ser respeitada A história desse garoto No clube Sabe? Então Acho que essa dupla Ela se soma muito Eu acho que você ainda Tem um acréscimo No banco de reservas De um jogador Extremamente competitivo Como o Léo Cittadinho O Citta Que entra Compete Disputa Então é mais uma peça Entre esses volantes Do Atlético Você ainda tem Matheus Você ainda tem Pablo Siles Enfim Jogadores que acho que nesse momento Eles estão Um passo atrás Mas é um Atlético Que tem disputa Tem criatividade Tem competição Muito através Dos seus volantes Se a gente parar pra pensar Gerson Arão no Flamengo Danilo Zé Rafael no Palmeiras Jair e Alano Galo Sabe? Foram duplas fundamentais Pra esses Títulos recentes Dos times que hoje Ocupam o principal A principal prateleira Do futebol brasileiro O próprio Corinthians Com o Maicon Eduqueiroz É um time que vem se destacando Muito na temporada E tem uma dupla de volantes Muito forte também Então Acho que a gente precisa Valorizar a nossa dupla E Torcer pra um grande jogo Que o Christian Ele tem inteligência Pra construir Pra criar Pra entrar na área Contra o Libertar E surpreender O time paraguaio E o Hugo Seja esse nosso pilar Entre Defender E atacar Acho que ele tá mais Nessa linha tênue E o Christian Já acho que Se solta mais naturalmente Beleza rapaziada? Tamo junto É nóis Forte abraço Tchau